Eu sei que a cena é forte, vai durar agora Arrumei a barra e tô caindo fora Você não percebeu mais isso, meu amor A marmilla você destruiu Eu só queria um pouco de carinho E pra não ver, amor, eu tô vivido A marmilla não salvou E pra não só de uma carreira não for Agora eu sempre enganava amor Vai pra não ser que eu te engano é amor Você não percebeu mais isso, meu amor E pra não só de uma carreira não for Vai pra não ser que eu te engano é amor Vai pra não ser que eu te engano é amor Vai pra não ser que eu te engano é amor Vai pra não ser que eu te engano Vai pra não ser que eu te engano é amor